E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez e hoje eu vou mostrar uma partida que o pessoal tava pedindo bastante, que foi uma partida que eu ganhei do grande mestre, né, o Nakamura, né, o cara Nakamura, uma partida jogada no chess.com, eu não ligo muito pra esse resultado, porque assim, né, é... Ganhar do cara é uma partida que não vale nada na internet, não vale nada, né, mas é, de qualquer maneira, é bem difícil ganhar dele lá e o pessoal gostou bastante, né, eu comecei jogando e4, ele jogou g6, que normalmente tenta transpor aí pra uma pirk, né, normal, cavalo c3, fiz pro g7 e agora eu joguei d4, né, Já que ele não ocupa o centro, né, eu ocupo o centro, né, agora ele jogou c6, a ideia é jogar d5 e é uma mistura, né, de pirk com karokan, então o nome dessa linha, querendo ou não, seja, é pirokan É, já fiz umas piadas aí com esse nome aí, né, querendo ou não, né É... Bom, eu segui aqui com o cavalo f3, desenvolvendo as peças, né, ele jogou d5 e agora uma das ideias do preto é se livrar desse bispo que ele acaba ficando mal nas posições, né, tipo, jogar bispo g4, pra depois jogar o e6 e tal, né Por isso que eu jogo aqui h3, eu evito esse bispo g4 e vida que segue, né, eu jogo h3, ele jogou d por e4, cavalo tomou e4, ele jogou cavalo f6 e acreditem ou não, aqui eu tava fora do meu book, eu não... Assim, não conhecia a teoria dessa posição É... Eu resolvi tomar em f6 Eu pensei que se ele tomasse aqui de bispo, eu jogaria bispo h6, incomodando bastante, né, ele não teria o rock Quando eu tomei em f6, ele tomou de peão, né, então Fui um pouco amador aqui, né, porque eu tenho razão, né, blitz também Tomei em f6, ele falou, ah, tomou logo de peão, né, auto-hockey Aqui diz que ele gastou 1.1 segundo pra retomar lá de peão, né Então, segue a vida Também, né, querendo ou não, gastei 1.8 segundos pra jogar bispo e2 Simplesmente terminar o meu desenvolvimento, ele fez rock, eu fiz o rock e agora ele jogou torre e8, né, também desenvolvendo É... Dúvidas, né, por exemplo, se eu tenho que jogar essa posição já com c4, com c3, tirar o bispo, qual que é o meu plano, né E eu, aparentemente, gastei 0.9 segundos pra jogar c3 É mais seguro, né, porque às vezes ele vai fazer um plano com c5 e eu já tô aqui protegido, posso trocar, né Esse piano não é uma fraqueza, o de d4, né, de no futuro ser facilmente atacado Ele jogou cavalo d7, desenvolvendo as peças dele É... Eu tô vendo o tempo aqui, eu vejo que é bem impressionante o fato de que ele Gastou 0.6 segundos pra jogar cavalo d7 e eu gastei 0.6 segundos pra jogar torre 1, né Eu lembro que eu tinha... Eu jogo rápido, né, quando eu tô na pegada, né E eu... É... Queria acompanhar a velocidade dele porque é o único jeito de você jogar pra ganhar dele, né Porque adianta você gastar o seu tempo, ficar ganho também, caso você fique ganho, é claro, improvável Mas você não dê essa oportunidade pra você de ganhar, né, porque ele vai te enrolar no tempo, né Ele jogou aqui cavalo d6 E... Aqui, né, eu já tava pensando e eu quis fazer o meu primeiro plano, né Que na minha opinião eu não sabia se era bom ou ruim Mas eu acho que ele é muito bom, né Eu... É um plano estranho porque... Teoricamente esse bispo tá mal, né Teoricamente, né Por observação também a gente pode ver que esse bispo tá mal, né E o bispo também não é grande coisa A não ser os temas, por exemplo De ele ser atacado no futuro, né Seja o bispo f4 Quando vem o cavalo, uma expansão futura de peões Esse tema vira... Esse bispo vira tema, né Então eu falei Eu vou tentar me livrar desse bispo Eu joguei bispo f4 Ele jogou bispo f6 Eu joguei dama d2 Com a ideia, assim, de ir lá bispo h6 Trocar esses bispos E... Quanto menos peça eu tiver no tabuleiro Eu sei que o final vai tá melhor, né Porque ele tem um peão dobrado E a minha estrutura tá perfeita, né Ele jogou dama d7 Às vezes mira já uns temas aqui Mas faltam peças, né Pra ele continuar o ataque dele Eu joguei bispo h6 Ele jogou bispo d5 Eu fui lá e capturei o bispo g7, né Jogou rei pro g7 E agora eu joguei b3 Eu controlei a casa c4 E também dei a entender que Depois que eu arrumasse minhas peças, né Ou possivelmente em algum momento Eu possa jogar c4, né E... E bom, né Tô expandindo aqui minha maioria E evoluindo na posição, né Ele jogou torre de ad8 Eu fiz aqui o lance soviético Eu desenvolvi a minha última peça Que faltava pro jogo Torre de ad1 Ele jogou dama c7 Aqui eu acho que Ficou bem interessante o fato de que É... Eu coloquei minhas peças no jogo Eu tenho uma estrutura melhor E não é muito claro qual que é o plano É... Das pretas, né Ou seja, eu posso ficar aqui esperando Até não acontecer nada, né Ele jogou dama c7 Gastei 1.8 segundos, né Pra jogar c4 Ninguém aqui vai ficar esperando, né Eu perder, eu vou perder com honra Ele jogou bispo p4 É... Mantendo esse bispo no tabuleiro E agora eu joguei dama c3, né De novo, eu gastei 1 segundo pra jogar Dama c3, né Nos últimos lances eu gastei muito pouco tempo mesmo Lembro que Foi uma partida que acabou relativamente raro Porque eu tinha bastante tempo no relógio ainda Quando terminou, né Cama atenção a isso Porque eu acho importante o fato De... Eu ter tentado acompanhar O ritmo dele E tentar ganhar mesmo, né Bom Ele jogou aqui bispo Toma f3 Foi um lance que eu... É... Lembro que eu nem considerei, né Óbvio que eu retomei aqui A diferença é que Depois que ele trocou as torres Ele tinha um dama f4, né Quando a dama estava em d2 Ela protegia, né A... A diagonal lá, né De d2 pra f4 Quando eu estava aqui, né Dama c3 Que ele fez essa operação toda Ele tomou em f3, né Tomou em e1 Dama f4 Eu joguei torre d1 aqui, né Torre d1 foi pra... Defender o peão, né O peão estava atacado duas vezes, né Pela torre, pela dama E... Eu tinha que defender, né Agora ele jogou h5 Ele começou a expandir a lá do rei Aqui eu já comecei a... Notar que... Eu podia ter algumas dificuldades também De começar a fazer lances, né E nessa hora que ele sobe O cara não erra e... E... Devagarzinho vai... Devagarzinho não Rápido vai fazendo os lances, né E te apertando Aqui na minha opinião Eu cometi um erro Mas a minha análise foi... Na verdade eu não sei dizer se foi um erro, né Resumo Eu joguei esse dama e3 Eu pensei assim, né O bispo é superior que o cavalo no final Mesmo que ele troque as damas A minha estrutura, né Não danificou E eu achei que não tinha como eu estar pior Se ele trocasse as damas, né E eu ia ganhar o controle da coluna e Bom, ele trocou as damas Foi uma surpresa pra mim Eu tomei, né E agora ele jogou f5 Eu comentei que talvez eu achei que o dama e3 Foi um erro Porque foi um lance que meio que surpreendeu ele Ele não esperava o dama e3 Essa partida ela foi... Tem o streaming dos dois lados, né Dele e o meu Então dá pra ver as reações e tal, né Eu joguei agora rei f2 Melhorei meu rei Ele jogou h4 Fixando a estrutura E agora Eu sei que foi a hora que ele errou, né Vou até pedir pra vocês darem um pause, né Qual lance vocês fariam aqui de brancas Porque foi aqui Mais ou menos que as coisas começaram a dar certo pra mim, né É aqui que eu ganhei a partida Bom, né Pra quem deu pause Pause Quem não deu Pode dar agora Mas vamos seguir, né Eu joguei essa jogada d5 E... Pelo streaming dele, né Ele ficou muito surpreso Quando eu joguei d5 E falou Uau, né Tipo como se eu tivesse feito um lance ruim, né Tendo isso Porque eu acho que é legal, né Ele achou que o d5 É... Foi um lance ruim E... Bom, né O que que acontece, né Se ele jogasse provavelmente c5, né Só contando Eu provavelmente ia jogar d6, né E tentar atacar o peão de b Eu não ia deixar ele vir e me bloquear aqui, né Que essa é a posição dos sonhos dele, né E ele achou que ele ia conquistar a mesma posição Tomando o primeiro em d5 Ele toma em d5 É... E agora quando eu retomo em d5 Ele vem, bloqueia esse peão E... Depois vem com o rei O final dele tá maravilhoso, né Só que ele falhou, né Porque ele não viu esse c5 E aqui... Pelo streaming que ele tava fazendo Ele realmente entrou em choque, né E... Esse c5 é muito forte, né Porque eu coloquei Uma maioria de peões na ala da dama Né Esses peões aqui já avançam e fazem o passado E ele tem um problema logo imediato, né Que... Eu consegui ativar esse bispo Em cima daquele peão de b7 E quando ele tirou o cavalo Ele escolheu d7 Porque foi o jeito que ele achou Mais contra-jogo, né Eu joguei torre e tomo a peão Eu coloquei uma cravada Eu lembro que a primeira coisa que eu pensei aqui Foi o seguinte Bom, ó Tivei esse bispo, né Bispo melhor que o cavalo Maioria Na... Na ala da dama Controle da coluna, né Tipo... Cavalo cravado Primeira coisa que eu pensei é o seguinte Se não fosse o Nakamura Eu acho que eu estou ganho, né Mas óbvio que vai dar alguma coisa errada, né Ele jogou rei f6 Eu joguei b4 Pra defender o peão de c5 E liberar, né A torre também Ele jogou rei e7 E agora eu lembro que eu joguei esse torre d4 Foi um lance muito forte, né Eu ataquei o peão de h E ataquei o peão de b7 Ele jogou cavalo e5 Porque ele é todo... Perto, né Ele quer... Tentar dar um check aqui Buscar o peão de b4 Não demorou muito pra eu identificar Que quando eu tomasse o peão de b7 mesmo O único jeito de ele ganhar o peão de b4 É ele trocando as torres Ele deu o check primeiro P2 Trocou as torres E ganhou o peão de b4 Nessa hora eu já... Assim, tinha certeza que eu ia ganhar Porque eu vi alguns temas Esse cavalo, ele está praticamente Muito copado, né Muito sem casa Então aqui eu joguei A3 Ataquei o cavalo dele Ele deu um check Eu trouxe meu rei, né Esse bispo Defende a base aqui em g2 Está tudo defendido E ele tomou o peão de A3 Nessa hora, né Eu joguei bispa a6 8 segundos Joguei o rei bispa a6 E ele... No streaming dele, né Ele falou que ele não entendeu esse lance Quando ele jogou o rei d7 Para aproximar o rei Eu joguei d5 E aí o lance... Ficou bem claro para ele, né Ele começou a explicar E começou a... A ficar nervoso Porque ele viu que... O bispa a6 controlou todas as casas do cavalo, né O cavalo não pôde voltar, né O rei ficou controlado E agora eu só preciso aproximar esse rei do cavalo Esse cavalo realmente não pode nem vir para cá e nem para cá, né Então eu copei o cavalo dele, né Ele avançou os peões aqui G5 e G4 Para quando... Agora F4, né Para fazer aquele tema famoso A bateria de peões, né Passar um peão recurso, né Mas eu tomei o cavalo Eu tinha analisado bem rapidamente que... É difícil, né Com peça a menos e um bispo segurando aqui, né Depois de H2 eu tenho o simples bispo G2 É... Parando o peão dele, né Ele abandonou aqui E... Bom Depois que ele perdeu essa partida Ele parou até de fazer o streaming dele Acho que ele ficou nervoso É... Eu também ficaria nervoso se eu perdesse para mim Entendo o lado dele Mas o que importa é bola na rede E foi uma partida que eu joguei muito bem Eu gostei demais dessa partida É realmente raro você superar Na parte técnica Um jogador que já foi número 2 do mundo E já teve mais de 2.800 de rating feed, né Então... Eu me orgulho bastante, sim, dessa partida E... É... Valeu demais para quem está assistindo Para quem está acompanhando o canal Para quem está seguindo o canal Tamo junto e... Até... Até a próxima Tchau 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 Tchau